Música Chegamos ao nosso último painel do dia. Convido para subir ao palco o Marcos Fernandes, gerente de aquisição e produção independente da TV Cultura e diretor da TV Rá-Tim-Bum. E Daniela Vieira, gerente de conteúdo da Cartoon Network, Boomerang e Tooncast. Boa noite. Obrigada por ficar até agora, os guerreiros que aguentaram o dia inteiro de muita informação. Obrigada, TV Cultura, pelo convite. A gente vai começar a apresentação. Eu não tenho um PowerPoint super elaborado, o Marquinhos se encarregou disso, mas eu queria mostrar para vocês um promo que a gente fez no Cartoon para todas as propriedades nacionais que a gente tem hoje no canal. A única que não está, antes que a Luísa fique chateada, é o Historietas, porque esse promo foi pré-estreia do Historietas, que foi dia 4 de março. Mas eu queria dividir o vídeo com vocês, porque é bem divertido e bem bacana. Então, Pedro, vamos botar o vídeo? Antes de gravar o computador. Isso. Vou botar o vídeo. Qual é o vídeo? Não, o vídeo estava no principal. Não, o vídeo estava no canal. Não, o vídeo estava no canal. É o que tem no canal. Tem ela, Vieira. Aqui. Não? Não, é. É o que tem no canal. O cone é aqui, ó. Isso. Ah, sim. Aqui é o BNC. É o BNC. É o BNC. Eles são bons mesmo, é no português. Prazuca. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Cartoon Network. Créditos para o nosso departamento criativo. Só programa. Enquanto a gente faz os ajustes técnicos aqui para a apresentação do Marquinhos, eu acho que o nosso papel aqui como canal, como canais, é fazer um apanhado, um 360 de tudo que a gente viu hoje. Porque, afinal de contas, tudo que foi apresentado é para vocês chegarem até nós. Então, assim, como fazer uma melhor apresentação do canal? Como aumentar as chances de uma produção ser alavancada por um canal de ser financiada e exibida, enfim, da melhor maneira possível, por um canal de televisão? Então, eu acho que tem uma série de fatores que influenciam nas nossas decisões como canal. O que o Marquinhos vai apresentar é um passo a passo do que é necessário para uma apresentação ser bem apreciada e para um projeto ser bem encaminhado dentro de um canal de televisão. Então, obviamente, existem algumas sutis diferenças, porque o Cartoon é um canal internacional, enfim, a TV Cultura Rá-Tim-Bum é uma fundação, são canais brasileiros, mas, de forma geral, o que a gente precisa é muito parecido. Então, enfim, fiz algumas anotaçõezinhas. Apesar dos grandes avanços do mercado brasileiro de produção, se a gente comparar o mercado brasileiro de produção hoje com cinco anos, acho que a gente avançou muito, tem muito mais produto disponível no mercado, muito mais ideias, muito mais propostas, só que a gente ainda vê alguns engasgos na formatação dos projetos, no conhecimento dos produtores junto às regulamentações ou até formas de financiamento. Então, enfim, acho que... Marquinho, complemente se quiser, mas acho que os dois grandes gaps ou gargalos estão no financiamento e, depois, nas formas de captação de recursos. Então, assim, precisa estar preparado, precisa estar preparado, porque, no Cartoon, por exemplo, vocês não concorrem só com o mercado nacional, vocês não concorrem entre vocês, vocês concorrem com o mercado internacional. Tem a lei, sim, tem a lei. E, no Cartoon, eu gosto de pensar que a gente produz séries nacionais não para cumprir cota, mas porque é relevante para o público nacional. André, não publique isso, ninguém publique isso, eu não falei isso, porque a gente não pode divulgar dados de Ibope, mas, em janeiro, as séries nacionais, o Bloco Brazuca, que vocês acabaram de ver o promo, foi o número um em audiência no canal. Não combinado, nenhuma série isoladamente específica, mas foi o número um. Super importante para a gente. Então, assim, há muitos anos, desde 2000, o Cartoon vem investindo em produção nacional, então, a gente gosta de pensar, investimos em produção nacional e, de quebra, a gente cumpre cota. Então, assim, quero produzir mais do que as três horas e meia por semana? Sim. Mas preciso de séries de qualidade, preciso de séries que sejam competitivas em termos de preço com o mercado internacional, preciso de séries que não sejam necessariamente enraizadas na cultura brasileira, que eu possa levar para o Cartoon América Latina e, por que não, para os outros cartoons ao redor do mundo. Então, quanto mais a série viajar, quanto mais viável a série for, não só financeiramente, mas editorialmente, maiores as chances da série realmente acontecer. Então, como é que você chega lá? Você está preparado. Você, primeiro, precisa conhecer as leis, conhecer as regulamentações, conhecer... Enfim, eu tive que tirar, contando já um pequeno caso, em fevereiro, da noite para o dia, eu tive que tirar do ar uma série que estava sendo exibida pelo Cartoon há três anos. Por quê? Porque os CPBs e os CRTs estavam irregulares. Jamais nos ocorreu na Turner conferir a documentação que é fornecida por um produtor, por um parceiro, enfim, por uma produtora do mercado. Ocorreu que a Ancine nos notificou. A gente não estava entendendo qual era a natureza da notificação, porque a gente é super CDF na Turner, a gente tem uma advogada que é muito legal, mas faz a gente cumprir os nossos deveres. E, quando a gente começou a checar os CPBs e CRTs no site da Ancine, estava tudo irregular, tudo absolutamente irregular. E a recomendação foi cesse transmissão imediatamente. Quando a gente conversou com o produtor, a gente descobriu que não foi má-fé, não foi de jeito nenhum má-fé, foi falta de informação. Então, assim, precisa se informar, precisa não só saber formatar o projeto, mas precisa saber entender o negócio, entender das leis, primeira coisa, precisa estar regularizado junto à Ancine, precisa saber como usa a linha de incentivo, como tira certificado, precisa entregar tudo bonitinho para a gente exibir. E, depois, enfim, formas de financiamento. Eu acho que esse mercado, a apresentação do BNDES, enfim, hoje à tarde foi super importante, a apresentação do Christian também, porque eu acho que esse é um mercado extremamente dependente de verba do canal ou verba pública. A gente precisa criar, de fato, um mercado e, de alguma maneira, responde um pouco a pergunta que a Aline fez, sim, o fundo precisa melhorar, precisa cumprir os prazos, combinado é combinado, e o combinado afeta o meu ar, afeta a minha grade de programação. Eu tenho duas séries que eu tinha programado para esse ano, que eu vou ter que empurrar para o ano que vem, por quê? Porque não saiu o dinheiro do fundo. Então, o canal tem sido flexível até onde ele pode ser flexível. Mas o fato é que, depois da 12485, a gente tem uma regulamentação, uma lei, que nos exige horas por semana de programação. Se a gente não cumprir, quem é penalizado é o canal, não é o produtor. Então, por isso, o canal deixa de ser flexível. Nós somos mais bonzinhos que os estrangeiros, Aline. Eles são mais... Mas a gente vai ter que começar a ser mais linhadura. Então, infelizmente, para a gente, o fundo não saiu, não vai mais colar, não vai mais dar certo, porque eu não vou poder empurrar aquele programa, aquela série para o ano que vem. De repente, eu já vendi, já tem patrocinador, já tem um dia e horário para estrear. Não posso chegar para o patrocinador e falar que não saiu o dinheiro do fundo. Não é problema dele que não saiu o dinheiro do fundo. E não pode ser problema do canal que não saiu o dinheiro do fundo. Então, eu acho que existem outras formas, outros recursos de financiamento que estão sendo disponibilizados que precisam ser usados. Senão, a gente não forma um mercado de produção de verdade. Estou falando um pouquinho mais de fatores externos e o Marquinhos depois vai entrar mais nos 12 passos. Os 12 trabalhos de Hércules. Com uma apresentação muito mais bonita. Enfim, formatação, financiamento, depender de dinheiro público. Só queria responder à questão do Ibope. A gente compartilha do mesmo sofrimento do Gloob, porque o Ibope é superleonino nos contratos que ele faz com os canais. Exato. Então, a gente não pode divulgar dados sem autorização do Ibope. Outra coisa que a gente faz é um condensado de informações de audiência. Por quê? A base de medição do Ibope... Bom, se a gente pensar lá no começo, a penetração de TV a cabo no Brasil, apesar de estar crescendo, ainda é muito baixa, em comparação com a população. Um exemplo com o Cartoon. Hoje, a gente tem quase 14 milhões de assinantes no Brasil. Num país de 220 milhões? Somos 220 milhões? 200 milhões. Nos Estados Unidos, o Cartoon sozinho tem mais de 90 milhões de assinantes. Então, é um mercado completamente independente da TV aberta. Não codepende como a gente depende. Para licenciamento, por exemplo, é importante a propriedade existir em TV aberta e TV paga, porque a TV paga ainda é muito restrita. Então, imagina, desses 14 milhões do Cartoon, a base do Ibope mede muito menos que isso. Então, é um dado muito instável. Então, a gente não consegue medir o sucesso ou não de uma série por uma, duas, três, quatro exibições. Então, no Cartoon, a gente usa dados trimestrais, que é o que a gente chama de dado consolidado trimestral, a não ser filme. Filmes, obviamente, têm exibições mais esparçadas. Mas a gente não divulga dados do Ibope por essa razão. Uma razão contratual e a outra razão é puramente matemática. É muito instável. A gente adoraria divulgar. Eu sei que tem produtores que me pedem os dados, porque isso facilita novos financiamentos. Tudo que a gente puder facilitar, a gente facilita. Mas demora, porque a gente precisa da aprovação do Ibope. Sim. 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 E aí, voltando à apresentação da Ana Silvia e do Kiko, dia já tarde, gente, não tomem o exemplo do Peixona Alta como lei. É uma aberração que o Peixona Alta foi o número um no primeiro ano. Isso não acontece. Isso não aconteceu com o Ben 10, isso não aconteceu com a Hora da Aventura. Não acontece. O primeiro produto de Ben 10 foi vendido no mercado depois de quatro anos de exibição da série aqui no Brasil. Quatro anos. Hora da Aventura não despontou nos top 10 do Ibope antes de dois anos de exibição no Brasil. Então, assim, o Peixona Alta não é lei. Demora, como a Ana e o Kiko expuseram hoje à tarde. eu vejo muitas bíblias, muitas apresentações de projetos com cinco páginas de licenciamento. Ei, periê-te, uu! Isla-la-lai! Eles querem voltar. É legal ter, é legal contemplar na apresentação e no plano de negócios como um todo, desde o início, sim. Mas não é um dinheiro que você pode contar no começo. Não é. Isso é lá na frente. Depois de produzir, depois de exibir, depois de sucesso comprovado, a gente começa a falar em licenciamento. O Reinaldo está balançando a cabeça. Quem já fez sabe que é bem mais complicado que isso. Mas era isso que eu tinha para dizer de comentários externos. O Marquinhos agora vai... Uau, que dia incrível, não é? Acho que vocês estão, assim como eu, cansados. Mas, assim, é muito empolgante percorrer o dia inteiro, tendo a presença de tanta gente incrível. Logo cedo, a gente começou com o Brandini falando sobre o posicionamento da TV, cultura e a importância da produção independente. Logo depois, o nosso querido Glauber dando uma explicação maravilhosa, seguida pelo Rodrigo, sobre a Ancine, sobre o impacto da Lei 12.485. Depois, logo na sequência, a gente teve a Luciane e o Christian, que foi aí, acho que, para vocês e para nós, que a gente trabalha muito lado a lado com eles. É fantástico em termos de... do que isso representa, em termos de mercado, porque é daí que vem muito do financiamento que faz. Até vou usar... Eu estava falando com um produtor gringo que está aqui no Brasil e está entusiasmadíssimo com o Brasil. Talvez vocês conheçam ele, ele é um careca como eu, é o Aaron, da Chatron. e esses caras estão trazendo várias propriedades e estão produzindo propriedades brasileiras aqui, ou seja, está vindo dinheiro de fora para a produção nacional. Isso é incrível. E acho que o mais importante de tudo isso é que ele falou o seguinte, enquanto, nos Estados Unidos, hoje, você consegue, com uma propriedade intelectual, fazer parte de um business, aqui no Brasil, você tem a chance de fazer parte de uma indústria. E é uma indústria que está começando. Ele falou, olha, é uma onda que está levantando. Quem tiver chance de remar... Desculpa só um minutinho. Remar, entrar nessa onda, que agora, sabe? Para quem... Não, é uma metáfora, uma analogia ao surf, mas quem tiver chance de pegar essa onda agora, vai longe, porque é a grande onda do mercado. A gente está realmente construindo uma indústria. Essa indústria está, cada vez mais, mostrando para nós que ela é vigorosa. Vocês viram os valores que a gente tem de investimentos. Realmente, assim como a Aline falou, quando serão liberadas essas versões, é um dinheiro virtual, é um dinheiro de verdade? É um dinheiro de verdade. A gente, na TV Cultura, já experimentou, durante alguns anos, os benefícios do fundo setorial. grande parte da nossa programação e muitas propriedades que a gente tem hoje no canal foram incentivadas com esse dinheiro. Então, além de outras iniciativas... Só mais um minuto. Desculpa, é que deu um problema de sistema aqui. Ok. Vamos lá. Bom, então, a gente está aí começando uma indústria mesmo. Aqui no meu laptop, infelizmente, a apresentação está se recusando a falar, então, estou tentando buscar ela online. Essa apresentação que eu quero fazer para vocês é uma apresentação de um esforço meu e junto com a equipe de detectar, fundamentalmente, o que a gente chamou de 12 trabalhos de Hércules. Por quê? Porque a gente pegou e... De Chavô, esmiuçou, dilacerou as três fases básicas da produção, que seria a pré-produção, a produção em si e, depois, a pós-produção. Existe, sim, no momento... Deixa eu só ver aqui. Precisava de uma ajuda técnica, talvez, para conectar. Bom, existem várias etapas que a gente identificou e cada uma dessas etapas com uma série de outros pequenos movimentos que a gente tem que atender quando a gente pensa em montar um projeto e construir o que, para nós, a gente chama de propriedade intelectual, mas o que pode ser considerado uma marca. Assim como a gente viu diferentes propriedades aqui ao longo do dia, inclusive o próprio Nilba, uma marca se transforma em um negócio. E é isso que a gente está buscando. É isso que o fundo setorial busca também. Acho que é o que cada canal busca. Porque, quando você constrói uma marca, a marca não é só uma iniciativa centrada na teledifusão do canal aberto e do canal fechado. Ela vai muito além de tudo isso. Vai muito além. Ela se transforma realmente em um negócio que é parte de uma indústria que vai mexer com diferentes mecanismos que vão valer como receita. Eu estava precisando... Desculpe, um minuto. Marquinhos, vou fazer um parênteses. É importante ressaltar que, para um canal, a gente não faz só o investimento na produção da série. Os números que nunca são revelados, mas que existem e as cifras são altas, são os números de promoção, marketing, PR. Toda campanha promocional que a gente faz e que tem que ser contínua para alavancar uma marca é investimento do canal. Então, precisa ter retorno. A gente não é ONG. A gente não é instituição beneficente. Os canais são um negócio. E as propriedades, o conteúdo, ele tem que ser visto e tem que ser tratado como um negócio. Enfim, tem que ter retorno comercial. Estava carregadinho, mas na reinicialização do computador ele perdeu. Aí você pode entrar online aqui? Essa máquina está ligada na rede? Está. Agora você ligou... Não, não é um problema. Ah, você ligou ele na rede agora? Espera aí. Vamos ver a configuração de rede. Bom, então, enquanto a gente vai sendo auxiliado aqui, a gente vai batendo um papo. Na verdade, eu tinha até falado com a Dani, que seria muito legal se a gente, em vez de tradicionalmente, enquanto eles baixam aqui, porque eu perdi a conexão ali, perdi o arquivo. Mas, enquanto a gente tem esse tempinho, vamos conversar. Então, o que acontece? Eu tenho uma experiência que vem de dois lados, vamos dizer assim, eu vesti dois chapéus. Um, durante muito tempo, eu trabalhei do lado da produção independente. E, algumas vezes, eu dirigi a criação e a área de programação e produção de canais como Nickelodeon, estive junto da Disney, trabalhei na PBS nos Estados Unidos, trabalhei com a Discovery numa propriedade que foi interessante de fazer, porque foi uma propriedade de animação, que foi uma solicitação de uma marca, só que eles investiram na marca, na propriedade, para fazer um personagem que falasse, e que toda a série falasse sobre nutrição infantil, de uma maneira sem que a marca aparecesse, mas que tivesse conectado com a mensagem da marca, organicamente incorporada nas aventuras da personagem. Como a Dani falou, é uma marca multinacional, que é a Unilever, e a gente teve que fazer com que a personagem fosse adaptável para todo mundo, que ela viajasse para todo mundo. Isso desde que ela nasceu. Por conta disso, a gente usou como suporte uma história universal, uma história que era facilmente reconhecida por qualquer cultura, porque a gente estava falando com a América Latina, a gente estava falando com a Turquia, com a Polônia, a gente estava falando com lugares de línguas diferentes, depois isso acabou indo também para a Índia. Então, quer dizer, como fazer para um personagem ter um reconhecimento imediato das possibilidades de história? A gente usou como base, como cama, para incorporar o personagem Alice no País das Maravilhas, que é Alice in Wonderland, e a gente criou, então, um personagem que se chamava Clara in Foodland. E esse personagem vivia justamente a ideia de que, num mundo de sonhos, todos os desafios que ela encontrava durante o dia, desafios de crescimento, inclusive, porque ela era uma criancinha de sete anos que queria crescer, ela via nesses desafios uma impossibilidade, uma frustração todos os dias, como pegar um livro no alto de uma estante. E, dessa forma, na hora do jantar, ela estava sempre meio chateadinha quando ela não conseguia transpor esse e outros, como, por exemplo, no parque de diversão, a ansiedade dela de ir no parque de diversão e não atingir aquela régua básica que as crianças têm para poder ir no brinquedo e tal. Então, ela ficava meio angustiada, a mãe dela conversava com ela, e, durante a refeição, que era uma hora-chave, a mãe dela oferecia para ela uma série de alimentos e dizia para ela as propriedades, mas, de uma maneira muito lúdica, de cada um daqueles alimentos, que, para as mães, na famosa história do covil, porque também tinha que falar com mães e com a criança, a gente encontrava uma solução que vinha no sonho dela, onde os alimentos que ela ingeria durante o jantar, que fosse a proteína do peixinho, o carboidrato do arroz, a vitamina dos legumes e tal, se transformavam nos companheiros de aventura dela nesse mundo fantasioso que era a Foodland, que era o país dos sonhos. E, em vez de ela ter que pegar o livro na prateleira, agora ela tinha que escalar o Everest, chegar num monastério com muralhas enormes, subir tudo aquilo, enfrentar todos aqueles desafios para pegar um livro mágico que estava na torre desse castelo. Então, a transposição dessas histórias para o conceito da Clara foi muito feliz, porque, automaticamente, não só os pais, como as crianças, se integraram rapidamente ao personagem. E isso acabou fazendo para nós um aprendizado que, em termos de fazer com que uma história viaje, foi muito importante. Mas o mais importante de tudo foi o processo. Primeiro, como eu tinha acabado de sair de uma experiência muito interessante com a PBS, que, para você desenvolver um projeto com a PBS, você primeiro precisa vender ele para os advogados, para o departamento jurídico, que protege a comunicação que é feita pelo canal para as crianças de uma maneira absurda. E essa mesma experiência eu voltei a viver no Discovery, que tem a mesma característica. não é que você vai chegar lá e vai mostrar a sua propriedade para o diretor de criação do canal, ele vai adorar, vai achar lindo o traço, vai achar as ideias incríveis e tudo mais. Não. Foi bem ao contrário. A primeira coisa que eu tive que fazer era comprovar que as histórias carregavam um conteúdo que era seguro para as crianças e que, como a gente estava falando ainda mais sobre alimentação infantil, tinham vários layers de aprovação que vinham de pedagogos, nutricionistas, psicólogos. Era uma coisa louca. Você falava, gente, mas eu só quero fazer um desenho animado. Vocês conseguiram a conexão aí? Conseguiram? Maravilha. Show. Muito bem. Agora você lança o preze para... Beleza. Opa, de volta. Desculpe toda essa demora. Eu sei que vocês estão cansados, mas vai valer a pena. Como é que é? A senha não vai aparecer. Puxa. Que frustrante. Espera aí, vamos lá tentar mais uma vez. Espera aí, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vou lançar... Ah, vou lançar o Chrome. Espera aí, deixa eu ver se pega. Chrome. Vou aproveitar e falar das novas aventuras entre Cartoon e TV Cultura, enquanto você entra, Marquinhos. Está bom, obrigado. Acho que uma das coisas que os canais vêm tentando fazer para ajudar a financiar e ajudar a fechar a conta e ajudar a agilizar o mercado é criar dinâmicas entre TV paga, TV aberta e, por que não? Não, possivelmente. Primeira janela de uma TV paga, uma segunda janela da mesma propriedade para uma segunda TV paga. Então, enfim, a Turner, até poucos meses atrás, não tinha entrado no fundo setorial com nenhuma propriedade, mas, para o Cartoon, nós tivemos a felicidade de entrar no fundo para duas propriedades. Uma delas é o Oswaldo, que é o Birdo, que está aqui. O Birdo está aqui. Que a gente vai começar... Que a gente ama a propriedade. Exato. Mesmo. E a outra é o Historietas, que já estreou no Cartoon e que vai estrear na TV Cultura. E a gente já fechou a segunda temporada TV Cultura e Cartoon também. Gente, é importante dizer que essas iniciativas... Eu sou um grande entusiasta, e a Dani sabe, da questão das janelas, porque, na verdade, na TV Cultura eu tenho a TV Cultura e tenho o Rá-Tim-Bum. E o Rá-Tim-Bum, teoricamente, é um canal concorrente. Mas, num mercado que ainda é pequeno e de propriedades como vocês viram com o próprio Nilba, Para nós, eu tentei convencer, principalmente a presidência, a vice-presidência de conteúdo, de que, para a propriedade, o melhor é que, quanto mais divulgação ela tem, a melhor para a propriedade. E isso vai reverter, fundamentalmente, para o canal. Opa! Vamos ver se a gente consegue agora. Espera aí. Positivos. Olha, acho que, infelizmente, hoje parece que o cara não quer rolar. Ele não... Espera aí, mas você está no laptop, no MacBook ou no outro? É, porque a gente está vendo aqui... Ah, você ainda não está? Está. Bom, mas, então, andando. Desculpa, mais uma vez. Depois eu mando por e-mail. Não, é importante, é superimportante, infelizmente, vocês verem a questão... Eu posso contar um pouco, porque estou tão acostumado com a história toda, que é o seguinte. Bom, começa. Hoje a gente ouviu aqui uma coisa superimportante. Às vezes, uma boa ideia é inimiga de um projeto. Por quê? Porque, quando você pensa numa ideia, a ideia, de verdade, não desmerecendo, mas, de verdade, vocês são criadores, vocês sabem, quantas ideias a gente tem por dia. É uma porção. A gente vai lá e tem uma ideia, vê uma coisa e tem mais uma ideia e tal. Transformar isso em um negócio é outra história. E a gente está interessados, como eu falei, em um negócio. Voltando no caso da Clara, por exemplo, como a gente tinha uma relação com um anunciante, com um canal, e com uma série de outros parceiros, que, no caso, quem acabou produzindo, porque isso eu fiz através de um coletivo de criação, que chama Irmãos de Criação. Como a gente tinha vários players, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar, justamente, contratualmente, o que a gente chama de inteligência contratual, que é o que eu acho que vocês têm que desenvolver dentro das empresas, das produtoras, inteligência contratual. Porque é muito complicado você botar uma ideia em pé e que ela se transforme em um projeto, e que isso venha a ser uma propriedade intelectual, barra, uma marca, sem que você passe por vários, vários momentos a começar por reunir os seus colaboradores, discutir de que forma essa ideia vai ser implementada, fazer com que, dentro dessa primeira fase, que é uma fase antes de você imaginar começar a pré-produção, imaginar, construir, entendeu, todo o seu processo de Bíblia e tudo mais, você, primeiro, detecte como vai ser a característica do negócio, quem vão ser os principais investidores, como isso vai representar depois se essa propriedade é uma propriedade independente ou se ela não é uma propriedade independente. Porque a gente tem enfrentado isso hoje em dia. A gente tem que correr atrás hoje de manter, no caso, agora, agora, falta cinco minutos, mas a gente tem que, hoje, para manter o canal qualificado, obrigatoriamente, produzir independentemente. Então, algumas vezes, a gente tem propriedades que a gente quer desenvolver e a gente faz as nossas famosas coproduções. No caso do Nilba, a gente entra com uma alocação de dinheiro numa propriedade alheia, uma propriedade criada que depois ela vem a fazer parte da nossa, vamos dizer assim, do nosso library de produtos, mas a gente tem uma participação para caracterizar justamente uma propriedade independente. Assim como, com a Tortuga, a gente tem a mansão maluca do professor Ambrosio, a gente está desenvolvendo agora uma nova propriedade com uma empresa que se chama Zoe, que se chama Eu e o Quarteto Apavorante. Então, tem uma característica específica. Outra área que a gente tem, que é o licenciamento, também pode trazer a possibilidade de você preencher cota. Porém, vai procurar conteúdo no mercado para licenciar. A gente raspou o tacho, eu acho. Não tem. Então, falando assim, só para dar para vocês a ideia de oportunidades que estão aí. As oportunidades são enormes. Mas, de novo, e eu não estou falando isso como uma questão de regra, acho que várias produtoras aqui estão altamente profissionalizadas e tudo, mas a gente ainda encontra no processo, nessa cadeia de produção audiovisual, erros fundamentais, erros básicos, erros como uma produtora imaginar que o fundo setorial é um prêmio e não um fundo de investimento. De que não existe, por trás de tudo isso, a necessidade da construção de um modelo de negócio que atenda não só a Fundação Padrancheta, como o fundo e como os outros parceiros. No último pitching que a gente teve, justamente aconselhado pela Ana, a gente começou a trazer para o pitching participantes como licenciantes, licenciadores. Licenses. A gente começou a trazer e aprender e reaprender o processo de mercado. E, quando esse cara entra no jogo, como vai ser a colaboração dele? Como isso reverte? Basicamente, quando você tem uma ideia e ela começa a se transformar em um projeto, é mais ou menos como mercado de ação. Quem corre mais risco desde o começo vai ter muito mais benefício no futuro. Quem pega o negócio já, entendeu, caminhado até a fase de que a gente começou a produção... Gente, digo para vocês, já passaram, no mínimo, quatro a seis meses no processo de elaboração contratual, de desenvolvimento de Bíblia, de ajustes de personagem, até mais, até mais. Então, é uma questão que vai longe, vai longe. Até que, finalmente, vou dar uma resumida, se a gente não conseguir, infelizmente, trazer a apresentação, a gente entra na produção e aí vem aspectos como, entendeu, formato, janela, enquadramento. Tem gente ainda que hoje luta muito para entender a diferença entre a definição da imagem, se é HD, se é SD ou HD ou Full HD. Rolou? Ou, entendeu, isso em relação ao formato da janela, se é 16 por 9, se é 4 por 3. Ainda tem. Quer dizer, então, quando a gente pensa em formalizar, entendeu, um mercado, uma indústria, eu não estou dizendo de novo, e me desculpe se alguém se sentir ofendido, mas existe um amadorismo ainda nas pessoas ou produtoras que nos procuram para, entendeu, mostrar suas ideias e tudo mais, que... Não, vai? Que é frustrante, é realmente frustrante. Então, espera aí, eu posso ir por um outro caminho. Desculpe, eu acho que eu consigo, talvez, ir por um outro caminho. Só um minuto. Ele devia ter trazido um pacote completo de promos. Vou precisar só... Estamos com imagem lá, não? Ou um episódio do CIT? É, eu vou... É... Não, eu vou fazer um empréstimo de uma outra apresentação, que é onde eu tenho exatamente isso em formato de cronograma. Queria voltar um pouco no que o Marquinhos estava falando da regulamentação. A gente tem sentido, tanto de propriedades que já estão no canal, como de novos pitchings de produtoras, que ainda existe uma dúvida muito grande com relação à qualificação e à classificação desse conteúdo, se é independente, se não é. Porque, na hora de financiar, a gente começa a fazer composições. Então, traz parceiro da iniciativa privada, traz parceiro internacional, que porcentagem dessa série vai ser produzida aqui no Brasil versus lá fora. E aí começa a ficar difícil, essa matemática começa a ficar difícil. Para o canal, é extremamente importante que o produtor tenha isso esclarecido junto à Ancine. Então, a Ancine tem um fórum de consulta, não vou fazer juízo de eficiência, que não sei se é rápido, se demora, não sei se funciona, se não funciona. Eu, particularmente, nunca usei porque não sou produtora. Mas é extremamente importante, por conta da nova lei, que a classificação desse conteúdo seja clara. Então, enfim, em caso de dúvida, consulte a Ancine, faça uma pré-consulta antes de apresentar para o canal, porque um conteúdo que cumpre só 50% das cotas tem um valor, um conteúdo independente obviamente tem outro. Ok. Bom, não vai ser exatamente com toda a pompa que normalmente eu gosto de apresentar, mas aqui tem o escopo de um projeto que a gente está trabalhando para vocês entenderem, por exemplo, o passo um. Formulação. Não vamos nem chamar de formatação nem nada disso. depois a gente vai disponibilizar, inclusive, na plataforma de projetos que é o LUM, que a gente usa para receber projetos. Então, é lumlab.com.br. O LUM é a nossa plataforma que já está, vamos dizer assim, dentro das condições de TV pública da fundação. Ela já está legalizada para que você coloque o seu projeto lá. À medida que você colocar o projeto, depois você vai avisar a gente que o seu projeto está lá e a gente vai buscar esse projeto lá de dentro para examinar. Esse projeto pode ser trabalhado de duas formas. Ele pode ser trabalhado pela nossa equipe de experts ou ela pode ser, entendeu, tipo crowdsourcing, ou seja, você pode ter ela aberta para que outros produtores possam avaliar, discutir, comentar, falar sobre as experiências que eles tiveram dentro do processo da fundação e tudo mais. Bom, então, na formulação, começa lá todo mundo, aquele famoso toró de palpite, todo mundo senta, vamos ter a ideia, não sei o quê. Muito bem. Vamos definir os formatos e conteúdos. E aí, já discutir o modelo de negócio e quais serão as ferramentas essenciais. Quando digo ferramentas essenciais, são as ferramentas legais que vão tornar o seu projeto aceitável. Para começar, por favor, registre na Biblioteca Nacional, por exemplo. Coisa boba, entendeu? Mas que, às vezes, passa. E os termos de azezão de todo mundo que vai fazer parte da história. Depois, começa um processo de articulação, onde você tem o planejamento executivo, a escolha dos diretores que vão compor aquilo, se vai ser um, dois, três, tal. Às vezes, você tem um diretor geral e outros diretores de núcleo. Então, isso é importante, porque esses caras começam a ter uma interferência que vai, naturalmente, vai ter um impacto na solicitação de produção. Porque a visão de um diretor transforma uma ideia, infelizmente ou felizmente. Às vezes, a colaboração artística é fundamental. Às vezes, ele vem trazendo uma riqueza de elementos que você, durante a elaboração do processo, não pensou. A gente gosta de trabalhar e a gente gosta de entregar autoria, em determinados casos, totalmente na mão do diretor. Mas ele também tem que ser balizado para que ele não transforme aquilo em algo que foi originalmente pensado para ser feito com X dinheiro e agora você não tem mais o dinheiro para fazer. Outra frustração. Aí, os instrumentos legais da coprodução. Voltando no exemplo de Clara, por exemplo, a gente teve que buscar... A gente era detentores da propriedade intelectual. Essa propriedade intelectual teve que ser, basicamente, levada a uma produtora que tinha... A gente era, na época, um coletivo de seis pessoas que elaborou uma ideia, que estava tudo muito lindo, maravilhoso. A gente já tinha sofrido pelo menos uns três, quatro meses com a Unilever no desenvolvimento contratual, só que aí a gente tinha que buscar uma produtora. Aí chega a produtora e fala assim, mas eu também quero um pedaço disso. Quer dizer, é lógico, eu quero entrar. E era o dois. Então, imagina, seis pessoas de um coletivo mínimo contra uma empresa como o dois. Como repartir essa condição de coautor? Super difícil. O apoio no desenvolvimento tecnológico do processo, ou seja, hoje em dia, as ferramentas, por mais democráticas que elas sejam, elas continuam sendo de um rigor absoluto para a realização. Então, de repente, se você quer fazer uma série animada em 3D, vai ser em Maya, vai ser em 3D Max, o que você vai usar? Onde está o dispositivo no mercado que vai te assolidar com isso? E os contratos de coprodução, como eu já tinha falado anteriormente. Bom, aí vem o desenvolvimento do conteúdo em si, ou seja, vamos pensar que a ideia, à medida que ela se... Ela vai... É como uma planta, ela vai crescendo e, ao crescer, ela vai desenvolvendo ramos. Sai uma planta para cá, sai uma folha para cá, sai outra para lá. Cada um desses braços, você tem que ficar atento a eles. Então, primeiro, quais são os gêneros que você vai escolher ou o gênero da sua obra? Começa aí a preparação do projeto que começa o desenvolvimento da Bíblia. A análise das plataformas de projeto. Como vocês viram aqui durante o dia, o Álvaro mesmo falou, hoje você tem que criar para muitas telas. E a gente vai ver aqui um outro elemento que a gente chama de, além da transmídia propriamente dita, já tem um novo termo sendo usado, inclusive, pelo Chris Anderson da revista Wired, que é mídia procreativa. O que é mídia procreativa? É algumas coisas que a gente vive hoje em dia, por exemplo, com cocoricó. A gente bota cocoricó no ar, à tarde vai um leque, tira o cocoricó da tela e faz uma dublagem absurda em cima do cocoricó. Você vai ver lá, tem, tipo, no final do dia, 8 mil views. Você fala, como assim? Isso é um elemento que você fala assim, isso é pirataria, isso é legal para a minha propriedade, não é? Faz parte do mundo de hoje, é natural que se... É um relacionamento da audiência com a própria propriedade, é como o Álvaro falou, às vezes você pega uma ideia, você coloca a ideia de um jeito, alguém vê aquela ideia e transforma em outra coisa. A ponta da propriedade intelectual continua sendo sua, tudo, quer dizer, você tem que tomar cuidado com essas coisas. análise do conteúdo, os deadlines do projeto, a gente acabou de falar, quer dizer, importantíssimo, cara, a gente trabalha com programação. No final das contas, a gente tem toda uma série de mecanismos ligados a diferentes departamentos da própria TV, da fundação, que contam, dentro de um calendário, com toda uma programação do lançamento que a gente vai fazer lá para trás. E habilitação, quer dizer, biblioteca nacional e tudo mais. Depois vem a parte de formatação, o conceito do projeto, seus desdobramentos, a definição das plataformas e a definição e treinamento das equipes. No caso aqui, desculpa, tem o Sesc aí, porque a gente está envolvido em uma coprodução com eles. E, finalmente, nesse momento, depois que realmente o projeto está formatado, vem o momento que você realmente vai ter um orçamento de produção. Orçamento de produção não quer dizer nada dentro, quer dizer, quer dizer muito, mas não quer dizer que é só isso que você vai ter na sua conta. Existem muitos outros números, entendeu, que estão sendo criados em volta. Assessoria jurídica, assessoria de imprensa e por aí vai. Bom, fase contratual, que é a assessoria jurídica para a elaboração dos acordos e a discussão contratual. Tenham isso antes de começar uma produção. Tenham. Antes de vocês irem para o set, antes de vocês começarem a desenhar um frame, porque se isso não estiver bem definido nesse momento, provavelmente isso pode, sabe, vai repercutir no futuro e de maneira desastrosa. Tá? Bom, aí vem a criação do conteúdo, que é traduzir a ideia para o audiovisual. Aí você começa realmente a dar forma na coisa. Traz, entendeu, aí todo o processo colaborativo dos players. Começa o desenvolvimento tanto dos argumentos quanto dos roteiros. pensam nessa questão do conteúdo progressivo, ou seja, um conteúdo que vai avançar de uma maneira que começou, centrada num projeto que pode ter sido para a web ou para a TV paga ou para a TV aberta, que vai ter novos caminhos a serem percorridos. De novo, as plataformas do projeto, porque nessa altura do campeonato você já está começando a desenvolver teasers e elementos que vão, entendeu, propagar a sua criação. E aí entra essa questão do raciocínio da mídia procreativa, como fazer para você mesmo talvez ser o autor do que o teu produto vai, no que ele vai se desdobrar. Aí vamos para a preparação, começa a pesquisa, desenho de produção, cronograma de produção, análise orçamentária para ver se você ainda está de acordo com toda a elaboração orçamentária prevista, entendeu, na pré-produção. E o desenvolvimento do Story World, que é o mundo da história, com todas as suas... Isso no LUM está bem legal, porque está bem descrito como cada uma dessas etapas tem que ser abordada. A criação do mundo, as regras que vão gerar esse mundo, como esse mundo se comporta, quais são, qual são as regras e normas que você vai ter. O que movimenta a história? Daí começa muito a relação com a área artística. O que movimenta a história? O que impulsiona ela? Qual é a curva? Ele é seriado ou ele é... Entendeu? Em cada episódio ele tem um começo, meio e fim, mas aí ele tem um arco total. Todas essas coisas a gente vai analisar. A escolha das equipes e o desenvolvimento dos storyboards, no caso de animação. Bom, no caso da produção, suportes de captação. Suportes que vão ser discutidos, que a gente vai ver que mais tarde vão influenciar fundamentalmente em algo que aí quem falou aqui foi o João, que é o codec. Hoje, codec, cara, é a nossa linguagem, é o que era antigamente 16, é 35, é super 8 e tal. Hoje, os codecs determinam e cada emissora tem uma forma de exibição e a gente vive recebendo material que, às vezes, o custo interno de tempo, de profissional, de máquina, para transformar uma obra que veio no codec que a gente não exibe é uma dor de cabeça inacreditável. Então, acho que vale a pena lembrar disso. A produtora está se manifestando aqui, mas é verdade. Bom, na finalização, montagem e edição, começamos a fase de pós, correção de cor, gravação de vozes, mixagem, formatos de entrega. Aí está o famoso codec e, como a própria Dani falou, CPB e CRT. Gente, hoje isso é o RG e o CPF, entendeu? Da sua propriedade intelectual. A gente... Olha, para a gente conseguir a qualificação, foi um trabalho absurdo dentro do departamento. E, agora, manter isso acontecendo, quer dizer, a gente conseguiu regularizar o que hoje a gente tem no ar dentro do segmento específico de qualificação, que é o horário nobre de exibição do Rá-Tim-Bum. Porém, a gente tem ainda outras 18 horas de material de programação, diário, vezes todos os episódios, todas as suas variações, que juntam aí, sei lá, olha, eu até perdi a conta, mas são milhares de horas, entendeu? E de episódios que precisam agora recorrer à CPB. Quanto mais antigo, mais complicado. Então, hoje, que a gente já sabe que é necessário, ECAD, entendeu? Direitos conexos, sabe? Gente, parece que é básico, desculpa se estou falando coisas que, para vocês, talvez seja, falou Marquinhos, mas, assim, juro que eu não me surpreendo quando a gente está no meio de um processo ou pronto para exibir alguma coisa que tem data de estreia marcada e, como a Dani falou, você vai descobrir a produtora ainda não entregou o CPB. Então, elaborar um relatório de programa, um relatório de cada um dos episódios, hoje faz parte de uma planilha de Excel que você monta e entrega junto, sabe? É como se seria a antiga claquete, só que a claquete de hoje deve ter pelo menos uns 20 itens que são necessários. Marquinhos, só um parênteses, na Turner virou um item contratual. Então, sem a classificação, sem CPB, sem CRT, a gente não paga. Chegou num ponto, Dani, exatamente, que hoje na fundação a programação tem uma ordem expressa. Não tem CPB, CRT, não vai para o ar. Entendeu? É simples como isso, só que a gente está lá, entendeu? Na correria, querendo fazer acontecer, querendo fazer as estreias chegarem, fazer com que, entendeu? Pô, você tem uma promessa, entendeu? Que você lançou na imprensa falando, olha, a gente está lançando tal propriedade, tal dia, tal hora, entendeu? Todo o mecanismo de imprensa já está trabalhando há um mês, entendeu? Divulgando, sai no jornal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, entendeu? A gente pede pelo menos, pelo menos, dez dias, mas a gente até está aumentando, porque a gente sabe que sempre dá problema. Dez dias antes, a gente quer receber o material para fazer todo o processo de ingeste, para checar se o Kodek está certo, para checar... É uma checagem geral. É nesses dez dias que a gente acaba descobrindo que, ah, é, não, está chegando, está vindo, não é? A famosa frase da produção. Bom, na décima etapa, comunicação, PR. Super importante, isso é um trabalho que a gente pode sempre fazer em conjunto, entre a produtora e o canal, sobre a estratégia de divulgação. Que divulgação, releases, fotos, vocês viram que eles falaram, de novo o João falando, que foi uma das fases que eu achei que está mais alinhada com uma parte do processo, que todo mundo, assim, ah, acabei de produzir, entendeu? Finalizei, entreguei as cópias, tchau. Não, filho, o cara ainda quer, sabe, imagem alta para divulgação, sabe assim? São pequenas coisas que vão diferenciar a forma de relacionamento entre o canal e o produtor. Depois que você passa por um processo com o produtor, entendeu? que deixa a desejar, dificilmente você vai querer começar um novo processo com esse cara. E eu acho mais do que justo que vocês saibam antes quais são as determinações, as necessidades da TV, da fundação, que vocês saibam, assim como imagino que seja para o Cartoon, de como é importante vocês pensarem em cada pedaço e não soltarem a mão da propriedade que lhes pertence, porque agora lhes pertence. São 51% de vocês, vocês têm as definições legais, jurídicas, sobre a propriedade, então, assumir essa responsabilidade. Preparar todo o material de web, pensar em lançamento e no evento de lançamento, que é importante, porque tudo isso vai repercutir, vai reverberar, na hora que estiver no ar, a tua propriedade. No caso da distribuição, que foi também outras coisas que o João falou aqui, plano de difusão do conteúdo, estratégia de programação. Gente, de novo, hoje é superimportante e foi muito difícil durante esse um ano que eu estive na TV, criar faixas de programação e essas faixas de programação criam audiências. É o sonho de um canal, é o sonho Rede Globo dos canais. Porque hoje, você vê um negócio na TV Globo, você fala, é tal hora, você sabe, então existe ali também, entendeu, vários que a gente chama portais de audiência, que transferem audiência de um programa para o outro. Isso é um mecanismo que a gente lá, tecnicamente, fica analisando, passagem de audiência de um lado para o outro, como vai ser e tudo mais. Ixi, agora vai acabar a bateria. Está lindo. Mas eu vou acabar, estamos no 11 já. Então, assim, tipo, importantíssimo. Hoje, as faixas são sagradas e elas têm que ser alimentadas por conteúdo. A coisa mais fácil para trabalhar para a TV Cultura, hoje é, assistam a TV Cultura, assistam o Rá-Tim-Bum, conheçam as faixas, analisem o público e criem para aquela faixa, para... Porque, assim, TV aberta, voa conteúdo, voa. 13 episódios de uma série, tipo, você acabou, entendeu? E, logo, a gente tem que substituir. Está aí uma oportunidade. Aí está a janela de você entrar lá e falar assim, pô, lembra que você estava exibindo o X? Eu tenho X ao quadrado para você agora. Pega. Estamos fazendo negócio na hora. Empacotamento do conteúdo, superimportante. Eu acho que, hoje, mais do que nunca, vocês veem que é tão importante o conteúdo quanto a abertura, entendeu? Tudo que vai junto com o empacotamento. Uma coisa tem que falar com a outra. Às vezes, o negro interrega uma coisa correndo, que é crua, de finalização, em arte, em empacotamento. E pensar nas mídias complementares que podem carregar, que aí o João espalhou aí, eu nem vou falar, mas VOD, EST e toda essa nova, entendeu, forma de fazer contrato. Porque, hoje, já é parte também da nossa forma de negociar contratos, fazer o catch-up, entendeu? Ter VOD, a gente tem, é importante hoje o site, a gente tem segunda tela. Então, a gente pensa em tudo isso, a gente quer que vocês pensem junto na hora de fazer. Para que, finalmente, a gente possa levar isso para o arquivo, isso vira acervo e documentação. E, quando chega nesse ponto, você pode ter certeza, você constituiu uma propriedade intelectual, que é uma marca, como hoje a gente teve várias, foram mostradas aqui pelo Brandini, Milagre de Santa Luzia, tudo isso. Esse material, agora, ele passa a ser material histórico do canal. Então, vocês estão ajudando a fundação, e acho que a qualquer canal, a constituir um acervo, um acervo histórico, que vai ficar lá registrado, hoje já, entendeu, no LTO digital, entendeu, que vai, isso vai poder ser reprogramado daí para sempre. Acho que, basicamente, é isso. Aí, a gente ia falar de investimento, mas os investimentos, talvez, só para vocês saberem, a gente, sim, estudou uma forma de como, vou sair daqui agora, para voltar para o papo. isso aqui, isso aqui depois, de verdade, vai estar disponibilizado no LUM, para vocês poderem verificar, é uma promessa que eu faço, depois minha equipe me cobra, mas a gente coloca lá para vocês poderem entender bem, passo a passo. Espera aí, aí eu vou falar do... Bom, no LUM, investimento. A gente faz uma análise e cada canal tem o seu orçamento. A gente trabalha com um orçamento que a gente, até então, começava a preparar ele em outubro e ele era aprovado até dezembro e ele passava a funcionar em janeiro do ano. A gente percebeu que isso estava errado. A gente agora puxou nossa fase de orçamento para agosto. Por quê? Porque existe uma série de mecanismos de receber um dinheiro para ser trabalhado no departamento e isso ser fracionado dentro das necessidades e das demandas da vice-presidência de conteúdo, que a gente teve que fazer frações para poder atender a diferentes programas de diferentes formatos e gêneros para que a gente possa avançar com a segurança de que a gente vai poder cumprir, no caso do Rá-Tim-Bum, tanto a produção independente que garante qualificação, quanto na TV Cultura, várias questões que estão ligadas à missão e à demanda, do que a gente faz. Então, a gente tem hoje, vocês podem anotar, mas é a real de hoje. Pode ser que mude agora, em agosto, pode ser que tudo mude até daqui a um mês, mas, em agosto, pode mudar a confecção desses valores. Os valores que a gente tem hoje giram em torno de mil reais para o que a gente chama de saídas, mil reais por minuto, desculpa, vale a pena mencionar, para saídas de uma equipe tipo uma equipe Eng, que a gente usa muito para fazer, por exemplo, o NER. A gente contrata muito serviço externo para fazer nossas mini-chamadas, trabalhar com as crianças, ir nas escolas, tal. Então, esse pacote de mil reais começa aí. É uma equipe simples, é uma equipe pequena, faz parte de algo que a gente sabe que essa fração dentro do canal funciona. E a gente pode, a gente faz, então, a gente acha que vocês podem fazer também. como eu trabalhei com produção independente, eu tenho certeza que é possível fazer, entendeu? Entregar um material mais ou menos jornalístico a mil reais por minuto. Então, você tem um segmento hoje, entendeu? Você faz pacotes, lógico, não fica só no... Não é mil reais que você vai receber, existe um guarda-chuva de atividades que a gente começa a receber. Isso vai até, passando mais ou menos por animação 2D a média de 3 mil um minuto e animação 3D 4 a 6 mil um minuto, dependendo da complexidade e complexidade que está ligada a tempos de render, a toda a finalização de um produto 3D. Isso para vocês terem, em média, quanto a gente está podendo investir diretamente no que a gente chama de hot money, que é o dinheiro que sai direto do bolso da fundação. Isso garante para nós, hoje, 30% da programação de inéditos. Hoje, a gente está dividido mais ou menos como 40% de produção interna no canal, 30% de licenciamento e 30% de produção independente. Então, mais ou menos aí, isso soma o que a gente está produzindo nesse ano que é a programação. A gente tem três séries animadas de 7 a 11 minutos, de três episódios que estão sendo produzidos em diferentes lugares com esses valores. E a gente tem daí um outro dinheiro, que é o dinheiro de licenciamento, que é tanto utilizado junto aos investimentos do fundo setorial, que, como vocês sabem, para a TV aberta é 15%, para a TV a cabo é 5%. Algumas coisas, a gente faz uma combinação ou entre TV Cultura e o Cartoon, por exemplo, onde a gente entra com o valor de licenciamento e nas questões que a gente acha que são importantes é entrar com o Equity, a gente entra também com o Hot Money, que é um outro pedaço de dinheiro que eu invisto na coprodução. Aí eu fico parte dono. Basicamente, acho que esse é o escopo de operação de produção independente da TV Cultura hoje. Muito obrigado da minha parte. Pergunta, gente. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Tata. Obrigada. Só em termos de valores, ficção, live action, entra na categoria animação 3D? É, isso. A gente paga por volta de 4 a 6 mil um minuto. Tá. E o formato e a duração é de 4 a 11, é o que vocês agradem. Não, não, não. Para animação, a gente trabalha com formatos de 7 a 11. 7 a 11? 7 a 11, porque aí a gente faz a mesma coisa, a gente tenta fazer blocos de programação meio que a gente chama de estantes, que a gente junta meias horas ou 15 minutos. E para séries, no mínimo, 26 minutos. 26? 26. Live action, no mínimo, 3 episódios de 26 minutos. Tá? E você? Qual formato? Formato cartoon? É 7 ou 11 minutos, de preferência. A gente tem, diferente da TV Cultura, a gente tem métodos diferentes de financiamento. eu não tenho uma alocação exclusiva para licenciamento, para aquisições, e uma alocação exclusiva para coprodução. Eu tenho um pote de dinheiro único e a gente faz negociações por projeto. A gente não fixou valores por minuto por conta das diferentes técnicas de animação. Tem técnica que custa mais, tem técnica que custa menos. A gente, enfim, pratica valores médios do mercado. para... Então, live action, 23 minutos, para fechar um bloco de meia hora, ou dois episódios de 11 a 13 minutos. No cartoon gênero, hoje, comédia, predomina. A Miriam estava falando que o mercado brasileiro ainda produz muita série pré-escolar, e ainda é verdade, é predominante, mas a gente tem visto muitas séries de comédia para crianças, Target, Cartoon Network, 7 a 11, o que é muito bacana. É bem bacana ver o amadurecimento do mercado nesse sentido. A gente está produzindo um live com a Boutique, que está aqui, e com o Canal Futura. Live action, acho que já repeti esse discurso muitas vezes, mas ainda é verdade. Live action, o cartoon, ainda não é um formato que eu posso afirmar e jurar de pé junto que funciona. A gente fez vários testes, a gente fez testes de medições de audiência, e a gente fez focus groups. O cartoon no Brasil ainda é percebido como canal de animação, diferente de outros sinais da América Latina. No México, por exemplo, a gente tem mais live action. O México tende a colar nos hábitos americanos, onde o cartoon tem mais séries de live action. não significa que seja um formato proibitivo. O experimento está aí. Então, encontrando a fórmula certa, encontrando o tom certo para se falar com a criança que assiste Cartoon Network, a gente considera e, eventualmente, aprova. Marcos, você falou agora rapidinho, no final, que vocês têm uma média mais ou menos de R$ 3 mil de hot money. Eu queria entender se, por exemplo, eu tenho uma série que o minuto dela seria R$ 10 mil. E, se você pode usar esses três, eu vou à caça do resto. Como é que você entraria? Você entraria como sócio? Exatamente. Nesse caso, dependendo de se é Rá-Tim-Bum ou TV Cultura, a gente entra com esse dinheiro como coprodutores. Tem alguns casos aqui, inclusive com a boutique, por exemplo, que a gente vai até onde a gente pode. A gente tem um cobertor curto, então a gente vai até onde a gente pode. O resto, a gente pode trabalhar, como eu te falei, dentro de todos aqueles mecanismos e dessa curva toda de produção, acionar a nossa área comercial, que pode sair no mercado, porque a gente gosta dessa ideia, a gente quer essa ideia no canal. E a gente só tem X. Então, você tem uma produção de R$ 1,5 milhão, eu só tenho R$ 600 mil para te dar. Aí a minha área comercial também faz um esforço de captar, e eles podem captar na TV Cultura, através de Lei Rouanet, que é muito bacana. Então, tem algumas vantagens de ser TV Cultura e outras desvantagens. Nesse caso, é uma vantagem porque a gente tem captação via Lei Rouanet ou a gente vai juntos para o fundo setorial, só que aí tem a questão do tempo. Então, aí a gente fala vamos sentar e esperar a coisa acontecer. Só que aí a gente pode entrar com parte do dinheiro como a primeira licença, que seria para a TV aberta, e o que sobrar do valor que a gente tem de investimento. Vamos dizer que você tem uma propriedade que custe... Vou fazer um número redondo, mas você tem uma coisa que custa R$ 1 milhão, eu tenho R$ 300 mil. Então, os R$ 150 mil, eu entro como os 15% da licença, e os outros R$ 150 mil, eu entro como coprodutor. É assim que a gente tenta fazer funcionar quando a gente está afim de fazer o projeto acontecer. Marcos, podia dizer mais especificamente que tipo de conteúdo você está precisando? Olha, nesse momento, de novo, a gente estabeleceu um rigor de faixas de programação e a gente está tentando manter essas faixas vivas, com novos conteúdos, mas que elas continuem atendendo ao público que a gente fidelizou nas faixas. Faixas novas que estão para vir, que a gente começou num processo em 2012, para que a gente crie essas faixas, que foi a nossa última chamada, só para você entender, vou tentar simplificar, mas a gente optou por séries. Na verdade, a gente tem 18 projetos que entraram por um pitching para o fundo setorial. Desses projetos, a gente deve ter por volta, aí a minha equipe pode me corrigir, mas acho que são seis séries, seis animações, dois programas de lifestyle e dois documentários. Mais ou menos porque foi a determinação de necessidade, de grade, que me foi passada pela vice-presidência da época. na próxima chamada, que é importante vocês saberem, que é a próxima chamada de pitching que a gente vai ter, assim que eles encerrarem, agora em maio, essa fase, vai sair uma nova convocatória. Nessa nova convocatória, a gente vai exclusivamente abordar dramaturgia e ficção. E a gente está tentando extrair daí quatro projetos de série para que, em 2014, a partir de 2014 ou até 2015, elas façam parte de uma nova faixa de programação. Vale a pena dizer que essas séries não precisam ser só live action. A gente, por exemplo, tem duas séries animadas, incríveis, inclusive, quer dizer, cada uma no seu estilo, mas as duas são incríveis, que uma é Dark, Heart of Dark, como é que chama? Coração das Trevas, obrigado. Acho que vocês conhecem o livro, do Joseph. Então, a gente tem essa série que já está engatada e a outra que é o Sr. Flashback, que aí é também um estilo sitcom animado. Só que isso compõe outras duas séries. Uma que é live action, também de animação, e outra que é live action, também um pouco mais seriado no clima, eu diria assim, drama. Então, a gente vai fazer uma combinação de uma faixa nova que vai ter justamente isso. Uma faixa adulta que vai ter dramaturgia em animação e live action e humor em live action e animação. Então, a próxima convocatória deve seguir essa tendência de substituir, de já começar a preparar projetos para continuarem alimentando essas faixas. E o Rá-Tim-Bum? O Rá-Tim-Bum, hoje, a gente está... O Rá-Tim-Bum é um canal que tem uma certa flexibilidade. A gente trabalha com... O target vai de 2 a 11 anos de idade divididos por 2 a 6... Desculpa. 2 a 4, 4 a 6, 7 plus. E, agora, o que a gente está fazendo é trabalhar um pouquinho mais a faixa do 7 plus. Por quê? Porque todas as experiências que a gente teve dessa faixa no Rá-Tim-Bum que migraram tanto para... Que migraram para a TV Cultura quanto para o Gloob, que a gente começou a ver, são as faixas que o mercado está pedindo hoje. O mercado, infelizmente, sofreu um... Vamos dizer assim, ele se inflou de pré-escolar e, pré-escolar, a gente não está comprando nada. Nada. Então, a gente está trabalhando muito mais com uma faixa agora porque a gente tem... Assim, a gente tem muita coisa já estocada, a gente tem muito material disponível em pré-escolar, a gente está trabalhando mais agora de 7 a 11, mais ou menos. Ah, e pode ser também live action, no Rá-Tim-Bum, a gente tem boas experiências live action que estão valendo, estão fazendo bacana. Todo mundo cansado? Mais uma pergunta, então? Na verdade, não tem muito a ver no assunto, é uma curiosidade de uma coisa que eu li, Daniela, sobre o Boomerang que está perdendo a sua força. eu fiquei pensando porque é um público, esse público teen feminino é extremamente consumidor, engajado, a gente tem coisas como Rebelde, a revista Capricho, licenciamento, é um público que responde tão bem e eu fiquei sem entender um pouco por que um canal para esse público está perdendo a força. Bom, Boomerang, você está certo, a gente tirou o Boomerang da Sky em março desse ano, a gente está redimensionando o canal na América Latina inteira, o Boomerang é um canal exclusivamente adolescente desde 2007, então, enfim, o Boomerang é o que era, nasceu como um canal de desenhos clássicos, o que o Tooncast é hoje, e depois era um canal segmentado e hoje é um canal 100% adolescente, meninas de 12 a 17 anos. durante todo esse tempo a gente fez um esforço para emplacar o canal no mercado e um esforço de marketing, de PR e de vendas. E a gente descobriu que existe, sim, um mercado até cativo nessa faixa etária, mas ele é um mercado relativamente pequeno, ele é um mercado muito volátil. Então, a gente chegou a fazer até estudos de outras telas, será que não dá certo na TV porque eles migram para outras telas? E a gente viu que não. No ano passado, todo ano a Turner faz um estudo chamado Kids Experts e o tema do ano passado foi telas, foi justamente screens. E a gente descobriu que tanto crianças quanto adolescentes têm adicionado outras telas ao tempo de TV e não substituído o tempo de TV por outras telas. e a gente fez todo tipo de estudo imaginável para saber o que estava acontecendo. E aí a gente descobriu que o problema era o tamanho do mercado. E aí, conversando com concorrentes de outros canais que também já focaram nesse target, especificamente nesse target, todo mundo tinha passado por esse mesmo problema. Então, é um mercado que consome e consome muito, mas é um mercado que cresce muito rápido, um mercado volátil e é um mercado relativamente pequeno hoje. Em termos de anunciante, também. É um mercado que não tem... Enfim, não existem tantos anunciantes assim que querem comprar mídia num canal para adolescente. Então, sim, tentamos uma parceria com a revista Capricho. Enfim, fizemos o Temporada de Modo Capricho, que foi um reality super bacana, um case super bacana. O Marcelo está aqui, o Marcelo foi para o editor executivo da primeira temporada, que deu certo. Enfim, mas o modelo se sustentou por três anos. Então, vimos que os modelos se sustentam, mas não por tanto tempo. Por isso, redimensionamos o canal. Enfim, o Boomerang continua existindo no portfólio da Turner, que hoje tem 16 canais, mas ele está redimensionado. Espero que tenha respondido a pergunta. Não é tão fácil de responder. O meu não é uma pergunta, mas é só ressaltar a parceria com a TV Cultura, que desde o primeiro edital do FSA compareceu. E, realmente, a gente está atento, como eu falei de manhã, com a questão dos prazos, dos contratos, da contratação. a seleção até teve projeto da própria TV Cultura que, em dois meses da entrada, saiu o resultado. mas, realmente, conforme a gente, de manhã, falou, questão do dinheiro real, é a preocupação, é o gargalo, é inegável, mas, parabenizar, realmente, essa parceria. E, a Tânia também, estamos colocando, a gente está fazendo rodadas, iniciando rodadas com as TVs, chamando para a Ancine para a gente também entender a necessidade de programação das TVs. para também a Ancine começar a casar com as TVs o timing. Então, não só selecionar os projetos a projetos, mas selecionar a programação. Então, a TV vir com a proposta de programação. Então, é ótimo ouvir, por exemplo, isso que você acabou de colocar, o que vocês estão buscando, qual a proposta para o ano que vem, porque isso já, a gente também já tem uma ideia de convergir nessa programação. Então, agradecer a parceria dos canais e estamos abertos, vamos procurar vocês para irem na Ancine também para apresentar isso para os funcionários todos, para os analistas que fazem as análises dos projetos. Isso é ótimo, é uma excelente notícia, porque a gente tem, enfim, do lado dos produtores, a gente sabe que eles ficam batendo na porta, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, por que demora? E, do nosso lado, a gente se sente um pouco refém dessa situação, porque eu tenho lá uma série programada com uma data prometida e a gente sabe que existem N fatores que influenciam. Se a gente conseguir abrir esse canal de comunicação e a gente também puder bater na porta, falar, olha, essa é a grade que eu tenho, e vocês conseguirem priorizar os projetos, isso ajuda muito, muito. na rodada que a gente teve com a Globosat, por exemplo, que já foi lá na Ancine, eles colocaram as prioridades e, às vezes, a ordem de inscrição ou a ordem de seleção dos projetos não segue essa prioridade. Então, isso também é importante para a gente casar, de repente, selecionar um projeto que, ah, não, mas esse aqui é só para o segundo semestre, precisava sair antes. Então, a preocupação nossa também é de convergir com a grade de vocês. Bom, eu queria fazer um momento de agradecimento mesmo em nome da fundação do presidente João Sayade, que vai deixar o cargo daqui a um mês, do VP de Conteúdo Brandini, da VP de Gestão Neide Han, e, assim, eu acho que, assim, eu me senti um privilegiado hoje com as pessoas que tiveram presentes aqui, dividindo com a gente seus expertises, dando para nós condição de entender melhor como surgem os financiamentos e como são feitos os negócios hoje no mercado de audiovisual. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham aproveitado muito, porque, para mim, foi um dia de muita empolgação. E aí eu espero vê-los em breve, em algum novo evento, ou, de novo, procurem a gente. Só para reforçar, todos os nossos projetos, então, eles têm que entrar pelo LUM, e a coisa mais importante que eu acho é que o LUM, esse ano, no segundo semestre, para os projetos que estiverem lá inscritos, vai dar um prêmio de desenvolvimento para um projeto e vai ter um prêmio de coprodução para uma série. Então, para quem não tem projeto lá ainda, inscrevam seus projetos e, ao inscrever os projetos, procurem avisar a gente para que a gente possa ir lá e pescar esses projetos e fazer uma análise que a gente vem fazendo já há algum tempo. A gente já está com quase 700 projetos lá dentro, não que os 700 vão entrar na competição, mas a gente vai fazer um pacote específico de acordo com as demandas do canal, como eu falei, para preencher as faixas que já estão construídas, com projetos que estão no LUM. Então, é um projeto do LUM para quem participar da plataforma. Queria agradecer, então, mais uma vez, em nome de todo mundo. Obrigado, Dani, obrigado pela minha equipe, que mandou muito bem, obrigado ao Senac, muito obrigado a todos vocês, principalmente. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo.